Elisa! Elisa, minha linda! Elisa! Dolores, que gritaria é essa? Ai, seu Augusto! É que no mercado estão dizendo que encontraram uma jovem afogada que apareceu nessa lagoa que fica perto da casa da dona Ramona e eu tenho muito medo, seu Augusto, porque a minha Elisa sempre anda por ali e eu não quero nem pensar que possa ser ela. A Elisa está perfeitamente bem. Ai... Não é ela. Graças a Deus. Já calma. Ai, pobrecinha, mas então quem pode ser seu Augusto? Não sei. As autoridades vão se encarregar de descobrir. Amor que vive, amor que... Elisa! Que foi? Elisa! Ai, graças a Deus, você está bem, minha linda. É, eu estou bem, sim. O que foi? Por que você perguntou isso? Ai, é por causa da tal mocinha aqui, que apareceu morta na lagoa. Eu fiquei tão assustada, minha linda, que por um momento eu pensei que fosse você. Não, eu já fiquei sabendo, Dolores. Aliás, eu vim da casa da dona Ramona, mas depois eu te conto tudo o que aconteceu. Preciso ver o meu pai porque eu tenho que falar com ele de uma coisa que eu ouvi do Ramiro Mendonça. Ah, mas é que o seu pai não está. Agora mesmo acabou de sair. Eu estou achando que ele foi lá para a fazenda. Bom, então vou procurar o meu pai. Não, não vai. Espera. Me conta, como é que foi com o Damião? Você viu ele? Vi. É? Ah, então isso quer dizer que esclarecerão as coisas e que vão voltar a ser noivos. É? Me conta, quando vai ser o casório? Nunca. Por que não? Porque eu não falei com ele e nem esclareci nada. Eu não estou entendendo, Ilisa. Não acabou de dizer que você ouviu, que você já falou com ele? Eu não falei com ele, mas vi o Damião. Quando eu entrei no quarto dele, ele estava sem roupa e dormindo abraçado com a Florencia. Mas deveria ter acordado ele, menina. Mas e para quê? Para dizer muito errado você ter dormido com a Florencia, só porque eu descobri que agora nós não somos irmãos? Na verdade, eu mesma disse para ele voltar para ela. Eu falei para ele refazer a vida dele com a Florencia. Tá, Ilisa. Mas isso foi antes de você saber a verdade. Ah, tá. Mas isso é o de menos. É que já aconteceram tantas coisas entre o Damião e eu que... Que eu sinto que é como se fosse um sinal de que não somos feitos um para o outro. E de que nós nunca vamos poder ser felizes juntos. E é justo... Que ele tente ser feliz em outro lugar. Mesmo que não seja comigo. Amor que vive, amor que ama, amor que age.